Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vou trazer pra vocês a capa do vaso, né? A capa da tampa do vaso do nosso jogo de banheiro Love. Gente, olha que coisa mais linda, mais linda mesmo. Olha só. Fiz aqui seguindo o mesmo modelo aí do tapete da pia, mas se caso vocês quiserem ela um pouco mais larga, é só aumentar aqui, ó, que eu faço uma carreirinha todinha de pontos vazios, tá vendo? Então, se você quiser ela um pouquinho mais larga, você ao invés de fazer só uma, faz duas. Aqui no final eu fiz duas carreirinhas, tá vendo, ó? Então, aqui no começo, se você quiser um pouco mais larga, pode fazer mais uma carreira, duas, quantas você quiser. Eu fiz seguindo o mesmo modelo do tapete, fiz apenas uma carreirinha aqui de pontos vazios. E depois eu fiz aqui, mostro pra vocês direitinho o passo a passo, bem explicadinho. Fiz aqui a parte de trás, né, que é o encaixe, onde a gente vai encaixar na tampa do vaso. E eu fiz essa redinha, onde eu coloquei uma aplicação de pérolas. Não falo pra vocês que a gente vai usar pérola, porque eu resolvi colocar essa pérola bem no final, na hora que eu já tava terminando de fazer a redinha, porque eu já tinha a pérola aqui. Então, eu resolvi colocar e eu achei que ficou bem bonitinho. Se caso você também tiver uma pérola e quiser colocar a pérola, pode colocar. Eu explico como coloca no finalzinho do vídeo, eu explico tudinho como que a gente faz essa aplicação de pérolas. Fiz a redinha, olha só, eu explico também pra vocês bem direitinho como que faz essa redinha. Ficou bem bonito, gente. Eu achei que ficou muito lindo essa capa do vaso. Eu achei que ficou maravilhoso esse jogo de banheiro, um jogo de banheiro bem econômico. Trouxe pra vocês a videoaula do tapete da pia e do porta-papel higiênico. Então, fiz três peças e ainda me sobrou esse tanto de barbante. Vou fazer mais um tapete pra ficar as quatro peças completas aí do nosso jogo de banheiro. Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem da videoaula de hoje. Vou deixar meu Instagram passando aqui pra você estar me seguindo por lá, tirando as dúvidas. Por lá é muito mais fácil, gente, de eu tirar dúvida pra vocês. Às vezes vocês têm uma dúvida e pelos comentários aqui do YouTube não tem como eu explicar pra vocês. Lá, gente, no Instagram a gente pode mandar áudio, né? Então, fica uma coisa melhor explicada do que aqui nos comentários do vídeo. Deixa aqui, eu mando pra vocês. Vocês me mandam também lá no Instagram a dúvida que você tiver. Então, é isso. Eu vou medir aqui agora pra ver quantos centímetros que ficou a capa do vaso. Então, coloquei minha fita aqui de uma pontinha a outra. Ficou com 58 centímetros de comprimento. E de largura, de uma pontinha a outra, 39 centímetros. Então, 58 de comprimento por 39 de largura. Agora, eu liguei aqui a minha balança. Eu vou colocar essa tampinha aqui. Vou tirar o tara. E vamos ver quantas gramas que eu gastei aqui pra fazer essa capa de vaso maravilhosa do nosso jogo de banheiro Love. Gente do céu, muito lindo, né? Então, olha só, gastei 241 gramas de barbante pra fazer a capa do vaso, ó, 242. 242 gramas pra fazer a capa do vaso completinha com a rede, com as pérolas. E eu achei que ficou muito linda. Gente, eu amei esse negocinho aqui pra amarrar, ó. Eu acho todas as vezes, né? Já até falei pra vocês em um vídeo anterior que todas as vezes que eu fosse fazer capa de vaso, eu ia fazer com esse cordão, porque é muito mais prático pro cliente. Às vezes, fica faltando só um pouquinho, alguns centímetros, né? Pra encaixar a capa. E assim, com essa cordinha, a gente pode tanto deixar mais frouxo, como deixar mais apertadinho. Então, é isso, gente. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o joinha e compartilhar pra tá me ajudando. Vamos lá agora conferir a nossa videoaula. Então, pessoal, pro nosso trabalho, vou usar o barbante rosa pink número 6. E pra esse barbante, eu vou usar aqui, ó, a minha agulha de 3,5mm. Então, aqui pra começar, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E aqui, eu vou fazer um total de 38 correntinhas. Fiz aqui, então, 38 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou contar. Uma, duas, três, quatro. Nessa minha quinta corrente, eu vou fazer aqui um ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos. Fazendo um ponto alto pra cada correntinha que eu tenho aqui na base. Três e quatro. Então, eu fiquei aqui com quatro pontos altos, ó. Três, quatro. Essas correntinhas que a gente virou, ela vai me servir como a minha alcinha pra eu trabalhar a minha parte oval. Fiz quatro pontos altos, agora eu faço duas correntes. Pulo duas correntes de base, vou vir na próxima corrente. E aqui, eu já vou dar início ao meu bloquinho de quatro pontos altos. Fazendo um ponto alto... Pra cada correntinha que eu tenho na base, até ficar com quatro pontos altos. Então, eu já fiz três e quatro pontos altos. Faço duas correntes e vou repetir. Então, eu vou fazer bloquinhos aqui de quatro pontos altos, separados com duas correntes, até chegar aqui no final. Fiz aqui, então, meus bloquinhos de quatro pontos altos, até chegar aqui na última corrente. Eu fiquei, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de quatro pontos altos. Agora, aqui, eu vou pegar essa pontinha, como sempre eu faço aqui com vocês, né? Eu passo ela por dentro dos pontos, porque depois o meu arremate fica mais fácil. Fica mais fácil e mais bonito. Agora, aqui, como eu também tenho que ter uma alcinha aqui, né? Igual a gente fez desse lado aqui, eu vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fechar aqui a minha primeira volta, bem nesse pezinho do último ponto alto que a gente fez, com um ponto baixíssimo. Daí, a nossa primeira volta, ela ficou assim. Pra iniciar a próxima volta, eu vou subir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Três correntinhas vai me dar a altura do meu primeiro ponto alto e duas correntes pra virar. Vou vir nesse, vou pular, ó, dois pontos altos de base, vou vir nesse terceiro. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Nesse espacinho de duas correntes, eu faço mais dois pontos altos. Um e mais um. E aqui, nesse meu próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, aqui, eu fiz um bloquinho de quatro pontos altos. Faço duas correntes. Pulo dois de base, vou vir nesse próximo e aqui, eu vou fazer um ponto alto. No espacinho de corrente, eu faço dois pontos altos. E aqui, nesse próximo ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição, até chegar aqui, ó, nesse último bloquinho de quatro pontos altos. Fiz aqui, então, ó, até chegar aqui no meu último bloquinho. Aqui no meu último bloquinho, eu fiquei com um espacinho vazio, igual aqui no início. Então, aqui, eu fiquei com cinco bloquinhos de quatro pontos altos e cheguei aqui na minha parte oval. Sempre aqui, pra iniciar a minha parte oval, eu vou fazer um ponto alto. E aqui dentro dessa alcinha, eu vou fazer cinco pontos altos separados com uma corrente. Então, faz um ponto alto, uma corrente. O segundo ponto alto, uma corrente. O terceiro ponto alto, uma corrente. O quarto ponto alto, uma corrente. E o quinto ponto alto e uma correntinha. Então, aqui dentro dessa argolinha, eu fiquei com cinco pontos altos separados com uma corrente. Pra finalizar a minha parte oval, eu faço um ponto alto aqui, nesse próximo ponto alto. Daí, ficou assim. Pra iniciar a parte reta, né, a gente já dá início quando a gente finaliza a parte oval. Então, faz duas correntes, pula dois de base, vem pro próximo. E aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer do outro lado da parte reta. Vamos fazer aqui os bloquinhos de quatro pontos altos separados com duas correntinhas. A capa do vaso, ela vai ser oval. Eu não vou fazer tirando um lado da parte oval. Vou fazer a capa do vaso oval. Então, tudo que a gente fizer de um lado da parte reta, a gente repete do outro. E tudo que a gente fizer de um lado da parte oval, a gente também repete do outro. Então, vou finalizar aqui a minha segunda volta, fazendo a mesma repetição. Tanto na parte reta, quanto na parte oval. E daí, eu volto com vocês na próxima volta. Fiz aqui, então, conforme expliquei, fiz a mesma repetição da parte reta e a mesma repetição aqui da parte oval, fazendo os cinco pontos altos separados com uma corrente no espacinho aqui nessa argolinha. Então, pra finalizar, eu faço uma corrente. E vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha que eu subi. A gente sempre vai finalizar, pessoal, na terceira correntinha aqui. Faço um ponto baixíssimo e já dou início à quarta volta. A quarta volta, não, a terceira volta. Subindo as cinco correntes, três, quatro e cinco. Três correntinhas da altura do primeiro ponto alto e duas pra virar. Vou vir nesse próximo ponto alto e aqui eu faço um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo dois pontos altos de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui na terceira volta, a gente vai fazer espacinhos vazios, sempre com duas correntes de separação, pulando dois de base e no próximo fazendo um ponto alto. Vou fazer aqui um total de onze espacinhos iguais esses aqui que a gente acabou de fazer. Fiz aqui, então, os onze espacinhos vazios, conforme expliquei pra vocês e cheguei na parte oval. Sempre pra iniciar minha parte oval, eu faço uma corrente. Então, eu vou vir nesse primeiro ponto alto e aqui eu vou fazer dois pontos altos juntos. A partir dessa volta três, aqui na parte oval, a gente já começa a fazer os aumentos. Então, a partir dessa volta até o final do nosso tapete, a gente segue fazendo essa repetição de aumento. Fiz os dois pontos altos. Eu sempre vou ter aqui, ó, os bloquinhos juntos e os bloquinhos separados. Então, aqui nesse primeiro ponto alto, eu fiz dois pontos altos juntos. No terceiro ponto alto aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E no quinto ponto alto, eu também vou fazer dois pontos altos juntos. E entre esses bloquinhos de dois pontos altos juntos, eu vou ter dois pontos altos separados. Então, eu faço uma corrente, venho no espacinho de corrente e faço um ponto alto. Uma corrente, pula o próximo ponto alto, venho no próximo espaço e aqui também faço um ponto alto. Uma corrente, cheguei no terceiro ponto alto de base. Então, aqui em cima desse mesmo ponto, desse terceiro ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Faço uma corrente, então, como eu expliquei, ó, entre um bloquinho e o outro junto, tem dois pontos altos separados. Agora, aqui nesse espaço de corrente, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pula um de base e no próximo espaço, faz um ponto alto. Uma corrente, cheguei no próximo ponto alto, no quinto ponto alto. Então, aqui no quinto, eu tenho dois pontos altos juntos. Um e mais um. Então, a nossa parte oval, ela vai seguir essa mesma repetição. Dois pontos altos juntos, dois separados. Dois pontos altos juntos, dois separados, sempre com uma corrente aqui. E dois pontos altos juntos. Para finalizar, eu faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço agora duas correntes, pula duas de base, no próximo, faz um ponto alto. Então, aqui na parte reta, eu vou fazer os onze espacinhos vazio. Quando chegar desse lado da parte oval, vou fazer a mesma repetição que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. E daí, eu volto pra gente dar início à próxima carreira. Finalizei aqui, então, a minha terceira volta. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, depois de ter feito aqui a última corrente de base. Então, pra iniciar a minha próxima volta, eu também vou subir aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Três da altura do meu primeiro ponto alto e duas pra virar. E aqui nesse próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui no início da minha volta quatro, eu vou fazer cinco espacinhos vazios. Então, faço duas correntes, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntes e um ponto alto no próximo ponto alto, até completar cinco espacinhos vazios. Fiz aqui, então, os cinco espacinhos vazios. E aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Então, esse último ponto alto aqui do espacinho é o primeiro dos quatro. Nesse espacinho de corrente, de duas correntes, eu vou fazer aqui dois pontos altos. E nesse próximo ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiz um bloquinho de quatro pontos altos. E daí, eu vou terminar aqui fazendo os cinco espacinhos vazios. Então, eu vou finalizar aqui e volto. Fiz aqui, então, os cinco espacinhos vazios. Então, a minha parte reta ficou assim. Cinco espacinhos vazios, um bloquinho de quatro pontos altos e cinco espacinhos vazios. Cheguei aqui na parte oval. Aqui na parte oval, eu vou fazer uma corrente pra iniciar. E eu tenho aqui esse primeiro bloquinho de dois pontos altos, eu vou fazer três pontos altos. Então, nesse primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois. Então, eu vou fazer o meu aumento aqui, sempre no último ponto alto de cada bloquinho. Fiz os três pontos altos, agora eu vou fazer três pontos altos separados. Fiz três juntos e agora três separados, sempre com uma correntinha. Então, faz uma corrente, vem no espaço de corrente, faz um ponto alto. Uma corrente, no espaço de corrente, um ponto alto. Uma corrente, no espacinho de corrente, mais um ponto alto. Pra iniciar o bloquinho junto, eu faço uma corrente e daí eu venho no primeiro e faço um ponto alto. E no segundo, eu faço dois pontos altos. Então, eu fiz três juntos, três separados. Três juntos, agora eu vou fazer três separados e três juntos. Então, eu faço uma corrente, vem no espaço de corrente, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo espacinho, um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo espaço e aqui eu também vou fazer um ponto alto. Uma corrente e cheguei no último bloquinho de dois pontos altos. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu fiz aqui também um bloquinho de três pontos altos juntos. Faço uma corrente e finalizo aqui a minha parte oval. Então, vocês viram, né, pessoal? A gente segue fazendo os aumentos. A cada carreira que a gente vai fazendo, a gente sempre aumenta um ponto alto. E aqui, ó, entre um bloquinho e outro dos juntos, sempre vai ter os separados e a mesma quantidade de pontos. Então, a gente fez três juntos, três separados. Três juntos, três separados, três juntos. Na próxima, quatro juntos, quatro separados. Automaticamente, aqui nessas correntinhas, ela já vai dando os espacinhos. Então, aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro correntinhas pra fazer a próxima volta. Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha repetição, né, da minha quarta volta. Até chegar aqui no finalzinho e daí eu volto. Vou fazer aqui cinco pontos altos, cinco espacinhos vazios, um bloquinho de quatro pontos altos, cinco espacinhos vazios. Na parte oval, eu sigo a mesma repetição desse lado e daí eu volto com vocês. Finalizei aqui, então, a minha volta. Finalizei com um ponto baixíssimo. Segui fazendo a mesma repetição, tanto na parte reta quanto na parte oval. Agora, pra iniciar a minha próxima volta. A minha volta cinco, eu vou subir cinco correntes. Três, quatro e cinco. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Aqui no início, eu vou fazer quatro espacinhos vazios de duas correntes e um ponto alto no próximo ponto alto. Fiz aqui, então, os quatro espacinhos vazios. Agora, aqui, eu vou fazer dez pontos altos. Então, esse aqui já é o primeiro dos dez. No espacinho de corrente, eu vou fazer o segundo e o terceiro, tudo no mesmo espaço, tá? O quarto ponto alto vai vir nesse próximo ponto alto. E aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Então, fiz aqui sete pontos altos. No espacinho de corrente, eu vou fazer o meu ponto oito e o meu ponto nove. E aqui, nesse próximo ponto alto, eu vou fazer o meu ponto dez. Então, eu fiz dez pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui quatro espacinhos vazios, igual eu fiz aqui no início. Fiz aqui, então, meus quatro espacinhos vazios. Minha parte reta ficou assim. E cheguei aqui na parte oval. Na parte oval, eu sempre dou início com uma corrente. Aqui, eu tenho três pontos altos. Agora, eu vou fazer bloquinhos de quatro pontos altos. Onde eu tenho os quatro pontos altos juntos, eu vou fazer... Aliás, onde eu tenho os três pontos altos juntos, agora eu vou ficar com quatro pontos altos juntos. E aqui, onde eu tenho esses espacinhos de corrente, eu faço quatro pontos altos separados. Então, eu fiz uma corrente no primeiro e no segundo, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, ó, nesse terceiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Aqui, eu tenho quatro correntinhas. Então, pra cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E sempre separados com uma corrente. Faz um ponto alto, uma corrente. E aqui, ó. Então, eu fiz um, dois, três, quatro pontos altos. E cheguei aqui onde eu tenho um bloquinho de três. No primeiro, no segundo, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. E aqui, no terceiro, eu vou fazer dois pontos altos. Fiquei aqui, então, com quatro pontos altos. Agora, eu faço uma corrente. E aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer um ponto alto pra cada correntinha, sempre com uma correntinha de separação. Fiz aqui, então, ó, um, dois, três, quatro pontos altos separados com uma corrente. E cheguei novamente no meu bloquinho de três pontos altos. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, eu faço um. E no terceiro, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu faço um e mais um no mesmo espaço. Faço uma corrente e finalizo aqui a minha parte oval, já dando início na parte reta. Então, a minha parte oval ficou desse jeitinho. Vou seguir aqui a minha carreira, fazendo a mesma repetição, tanto da parte reta quanto da parte oval. E daí, quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Finalizei aqui, então, a minha volta cinco. Fiz aqui, conforme expliquei pra vocês. Finalizei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pra iniciar minha volta seis, eu vou subir novamente cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir nesse próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Aqui no início da nossa volta seis, eu vou fazer um total de quatro espacinhos. Pulando, fazendo duas correntes, pulando dois de base. E no próximo, fazendo um ponto alto. Vou fazer aqui os três espacinhos. Eu falei quatro, gente? Acho que eu falei errado, viu? É três espacinhos. Então, eu faço duas correntes. E no próximo, um ponto alto. Um, dois, três. Aqui, ó, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos. Então, esse último aqui que a gente acabou de fazer, ele é o primeiro dos dezesseis. Então, no espaço de corrente, eu faço o segundo, dois, né, o terceiro. E aqui no próximo, eu faço quatro. Daí, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base que eu tenho aqui, ó. Fiz aqui, então, um ponto alto pra cada de base. E com esses três que eu já tinha feito, fiquei com dezesseis, com treze pontos altos. O meu ponto quatorze vai vir no espaço de corrente. O meu ponto quinze também aqui no mesmo espacinho. E o meu ponto dezesseis aqui nesse próximo ponto alto. Então, aqui na parte reta, eu fiz dezesseis pontos altos. Vou fazer aqui mais três espacinhos vazios, igual eu fiz aqui no início. Fiz aqui, então, os três espacinhos vazios, igual no início. Então, eu fiquei com três espacinhos, dezesseis pontos altos e três espacinhos e cheguei aqui na parte oval. Aqui na parte oval, a gente vai fazer os bloquinhos de cinco pontos altos e os cinco pontos altos separados. Eu tenho um, dois, três, quatro, agora eu vou ficar com cinco. Então, eu faço uma corrente. Pro primeiro, pro segundo, pro terceiro, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. E aqui nesse quarto ponto alto, eu faço dois pontos altos. Então, aqui eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aqui eu tenho cinco correntinhas. Então, eu faço uma corrente e pra cada corrente que eu tenho na base, eu faço um ponto alto pra cada um. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Cinco pontos altos, sempre separados aqui com uma corrente e cheguei no bloquinho de quatro. No primeiro, no segundo, no terceiro, eu faço um ponto alto e no quarto eu faço dois pontos altos juntos. Então, eu fiquei com cinco pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Pra cada correntinha que eu tenho na base, eu vou fazer um ponto alto, sempre separados com uma corrente. Então, eu fiz cinco pontos altos. E cheguei no meu último bloquinho, no primeiro, no segundo, no terceiro, eu faço um ponto alto. E no quarto, eu faço dois pontos altos juntos. Então, eu fiz aqui também cinco pontos altos. Faço uma corrente e finalizo aqui com um ponto alto a minha parte oval. E daí, ficou assim. Fiz um bloquinho de cinco pontos altos, cinco pontos altos separados com uma corrente. Um bloquinho de cinco pontos altos, cinco pontos altos separados com uma corrente. E um bloquinho de cinco pontos altos. A minha parte reta, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado. A minha parte oval do outro lado também. E daí, eu volto com vocês pra gente dar início à próxima volta. Finalizei aqui, então, pessoal, a minha sexta carreira. E já dei início à minha volta sete. Eu finalizei aqui a sexta volta com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E iniciei minha volta sete aqui com cinco correntes. Daí, eu vou laçar o meu fio e vou vir nesse próximo ponto alto. E aqui em cima, eu faço um ponto alto. Faço aqui duas correntes. Venho nesse próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Aqui, na minha volta sete, a gente vai iniciar com dois espacinhos vazios. E a partir desse último ponto alto, eu vou fazer aqui um total de vinte e dois pontos altos. Então, esse aqui já é o primeiro dos nossos vinte e dois pontos altos. Aqui dentro desse espacinho de corrente, eu faço dois. E aqui, ó, onde eu tenho esses dezesseis pontos altos, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Fiz aqui, então, os dezesseis pontos altos. Contando com esses três, ó, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove pontos altos. O meu ponto vinte vai vir aqui no meu espacinho de corrente. O meu ponto vinte e um também. E o meu ponto vinte e dois aqui, ó, nesse próximo ponto alto. Então, aqui na minha parte reta da volta sete, eu fiquei com vinte e dois pontos altos. Vou fazer aqui dois espacinhos vazios. Fiz, então, os dois espacinhos vazios e cheguei na parte oval. A parte oval, como eu já expliquei pra vocês, a gente segue fazendo os aumentos. Aqui na volta seis, eu tenho cinco pontos altos. Na minha volta sete, eu vou ficar com seis pontos altos. Então, eu faço uma corrente. Pra cada um que eu tenho na base, eu vou fazer um ponto alto. E nesse último ponto alto aqui do meu bloquinho, eu vou fazer dois. Ficando, então, com sete pontos altos. Gente, eu falei sete, né? É seis, como a gente ia ter que fazer três pontos altos aqui pra dar sete. Mas é seis pontos altos, ó. Fiz um pra cada um de base. E no último ponto alto do meu bloquinho, eu fiz dois. Então, eu fiquei com seis pontos altos, tá? Aqui, ó, eu tenho seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Eu vou fazer um ponto alto pra cada. E sempre aqui separados com uma correntinha. Então, olha só, fiz aqui seis pontos altos separados com uma corrente. Cheguei aqui no meu bloquinho de cinco, onde eu vou fazer essa mesma repetição que eu fiz aqui. Vou fazer um ponto alto pra cada e no último eu faço dois. Aqui nos espacinhos de corrente, eu faço um ponto alto pra cada correntinha. Sempre separados com uma corrente. No meu bloquinho de cinco, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz nesse bloquinho aqui no primeiro. Então, eu vou fazer esses três aqui e volto. Fiz aqui, então, conforme expliquei. Fiquei com os bloquinhos de seis pontos altos juntos. Seis pontos altos separados com uma corrente. Seis pontos altos juntos. Seis pontos altos separados com uma corrente. E aqui no último bloquinho, seis pontos altos juntos. Chegando aqui na parte oval, vou fazer a mesma repetição que eu fiz de cá. Vou fazer dois espacinhos vazios. Vinte e dois pontos altos. Dois espacinhos vazios. E aqui desse lado da parte oval, eu vou seguir a mesma repetição que eu fiz desse outro lado. Daí, eu volto com vocês na próxima volta. Finalizei aqui, então, a minha volta sete. Olha só como que ficou. Do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi. Iniciando minha volta oito, já com cinco correntes, né? Então, vou fazer aqui um ponto alto nesse próximo ponto alto. E aqui na minha volta oito, eu vou fazer apenas um espacinho vazio aqui. E esse último ponto alto, aliás, o primeiro ponto alto que a gente fez aqui, já vai ser o primeiro dos vinte e oito pontos altos que a gente vai fazer aqui na parte reta. Então, eu fiz o primeiro no espaço de corrente. Eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e mais um. E aqui, ó, onde eu tenho esses vinte e dois pontos altos, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Fiz aqui, então, um ponto alto pra cada um de base. Fiz, então, vinte e dois pontos altos. Com esses três que eu subi aqui, fiquei com vinte e cinco pontos altos que eu fiz no início. Fiquei com vinte e cinco pontos altos, então, né? Vinte e cinco, o meu ponto vinte e seis vai vir aqui nesse espacinho de corrente. O meu ponto vinte e sete também aqui nesse espaço. E o meu ponto vinte e oito aqui nesse próximo ponto alto. Então, aqui na minha parte reta, eu fiquei com vinte e oito pontos altos. Agora, eu faço duas correntes e um ponto alto no próximo ponto alto. E daí, ficou assim a nossa parte reta. Um espacinho vazio, vinte e oito pontos altos e aqui no final um espacinho vazio e cheguei na parte oval. A parte oval, eu vou seguir fazendo os mesmos aumentos, não muda nada. Aqui, eu tenho sete pontos altos. Sete não, gente, eu insisto em falar que tem sete, né? Agora que a gente vai fazer sete. Eu tenho seis pontos altos. Nessa volta oito, a gente vai ficar com sete pontos altos. Um pra cada um de base e nesse último, eu faço dois pontos altos. Sempre pra iniciar, a gente inicia com uma correntinha. Então, agora sim, eu fiquei com sete pontos altos, ó. Três, seis, sete. Fiz um pra cada um de base e no último, eu fiz dois pontos altos. Aqui, automaticamente, eu já tenho sete correntinhas. Então, eu sempre faço uma corrente e pra cada correntinha que eu tenho na base, eu faço um ponto alto. E sempre separados com uma correntinha. E aí Então, eu fiz aqui, ó, três, seis, sete pontos altos e cheguei aqui no meu bloquinho de seis pontos altos juntos. Aqui, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz no primeiro bloquinho. Um ponto alto pra cada um de base e no último, eu faço dois. Aqui, onde eu tenho essas seis correntinhas, eu faço um ponto alto pra cada e sempre separados com uma corrente. E aqui no bloquinho de seis pontos altos juntos, eu faço a mesma repetição que eu fiz aqui no primeiro. Um ponto alto pra cada e no último, eu faço dois, completando, então, os sete pontos altos. Então, eu fiz aqui a mesma repetição que eu mostrei pra vocês. Fiquei com um bloquinho de sete pontos altos juntos e sete pontos altos separados com uma corrente. Aqui na parte oval. Aqui na parte reta, eu vou seguir a mesma repetição desse lado aqui. Vou fazer um espacinho vazio, vinte e oito pontos altos e no final, um espacinho vazio. Aqui na parte oval desse lado, vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. E daí, quando chegar no final, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, a minha volta oito, conforme expliquei pra vocês. E aqui no finalzinho, finalizei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Aqui, pra iniciar minha volta nove, eu vou subir apenas três correntinhas. Essas três correntinhas, ela vai me dar a altura do primeiro ponto alto. Aqui na parte reta, a gente vai fazer trinta e quatro pontos altos. Essas três correntinhas que a gente acabou de subir, ela já vai ser o primeiro dos trinta e quatro pontos altos que a gente vai fazer. Daí, o meu ponto dois vai vir aqui, ó. No espacinho de corrente e o ponto três também aqui no espacinho de corrente. Então, aqui no início, eu fiz três pontos altos. Aqui onde eu tenho esses vinte e oito pontos altos, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base. Fiz aqui, então, um ponto alto pra cada um de base, fazendo os vinte e oito pontos altos. Com esses três que a gente subiu, eu fiquei com trinta e um pontos altos. O meu ponto trinta e dois vai vir nesse espaço de correntinha. O meu ponto trinta e três também aqui no mesmo espaço. E o meu ponto trinta e quatro aqui nesse próximo ponto alto. Então, aqui eu fiz trinta e quatro pontos altos aqui na parte reta. Daí, eu faço uma correntinha pra iniciar a minha parte oval. Aqui na parte oval, eu tenho os bloquinhos juntos com sete pontos altos. E aqui os pontos altos separados também sete. Sete pontos altos com uma correntinha, né? Agora, nessa volta nove, a gente vai fazer aqui oito pontos altos juntos e oito pontos altos separados. Então, já fiz uma corrente. Pra cada um de base, eu faço um ponto alto. E nesse último, eu faço dois pontos altos. E aí, eu faço dois pontos altos. Fiz aqui, então, conforme expliquei pra vocês, um ponto alto pra cada. E no último, fiz dois pontos altos, completando aqui, então, oito pontos altos. E aqui, eu cheguei nos espacinhos de corrente, onde eu tenho os pontos altos separados. Então, pra cada correntinha que eu tenho aqui na base, eu faço um ponto alto separados com uma corrente. Então, eu fiz aqui, ó, oito pontos altos separados com uma corrente. Cheguei aqui no meu bloquinho de sete pontos altos juntos, onde eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui nesse primeiro. E aqui, nessas espacinhos de corrente, eu vou fazer também oito pontos altos separados com uma corrente. E aqui, onde eu tenho um bloquinho de oito pontos altos juntos, também vou fazer de sete, né, que tem sete pontos altos juntos. Eu vou fazer oito agora nessa volta nove. Então, pessoal, não tem erro, tá? Vou seguir aqui fazendo essa mesma repetição. Aqui na parte reta, eu também vou fazer a mesma repetição que eu fiz de lá. Vou fazer os trinta e quatro pontos altos do mesmo jeito que eu mostrei aqui pra vocês, ó. E daí, aqui na parte oval, é a mesma repetição desse lado que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou finalizar aqui a minha volta oito. Parece que tá emborcando, né? Mas no final fica retinho. Vou finalizar aqui a minha volta nove. E daí, eu volto com vocês no final. Então, pessoal, finalizei aqui a minha volta nove. Olha só. Finalizei aqui, conforme expliquei pra vocês. Fiz os trinta e quatro pontos altos. Fiz a minha volta, a minha parte oval seguindo a mesma repetição, fazendo sempre os aumentos. Aqui, fiz os oito pontos altos. Aqui no finalzinho, ó, eu fiz uma correntinha. E finalizei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi no início. A minha volta dez, pessoal, ela vai ser a mesma repetição da volta nove. Então, eu vou subir aqui as três correntes. Uma, duas, três. Que vai servir como meu primeiro ponto alto. Já laço meu fio e já venho aqui nesse próximo ponto alto. Como é a mesma repetição da carreira de base, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto de base. Então, aqui na parte reta, eu vou fazer os trinta e quatro pontos altos. Vou fazer aqui uma corrente. Vou chegar na parte oval e vou fazer... Não, vou fazer aqui com vocês a parte reta. Então, vou fazer os trinta e quatro pontos altos. E quando chegar na parte oval, eu volto com vocês pra ficar melhor, é... Pra vocês entenderem melhor. Fiz aqui, então, a mesma repetição na parte reta. Fiz aqui os trinta e quatro pontos altos. Agora, aqui na parte oval, eu pra iniciar eu faço uma corrente. E aqui na parte oval, eu vou continuar fazendo os aumentos. Então, aqui na parte oval, eu tenho oito pontos altos. Na volta dez, eu vou ficar com nove pontos altos. Então, eu faço um ponto alto pra cada de base. E no último ponto alto do meu bloquinho, eu faço dois. Fiz aqui, então, conforme expliquei, ó. Fiquei com três, seis, nove pontos altos. E aqui onde eu tenho essas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto pra cada. Sempre separados com uma corrente, até ficar aqui com nove pontos altos. Fiz aqui, então, conforme expliquei pra vocês, ó. Fiquei com os nove pontos altos separados. E daí, eu vou fazer a mesma repetição aqui no bloquinho junto, fazendo oito pontos altos. Aqui nos espacinhos de corrente, eu faço nove, gente, é nove pontos altos, tá? Nove pontos altos juntos, nove pontos altos separados e nove pontos altos juntos. Igual eu fiz aqui no início com vocês. Chegando desse lado aqui da minha parte reta, eu vou fazer os trinta e quatro pontos altos. Seguindo a mesma repetição da carreira de base. Aqui na parte oval, também faço a mesma repetição na parte oval do outro lado. E daí, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Tá parecendo que vai emborcar, né? Mas, conforme a gente vai fazendo as outras carreiras, ele fica retinho. Finalizei aqui, então, a minha volta dez. Fiz aqui conforme expliquei pra vocês. Agora, pra iniciar a minha volta onze, eu vou continuar subindo aqui três correntinhas. Que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui no início da minha volta dez, eu vou fazer aqui um total de dezesseis pontos altos. Contando aqui com essas três correntinhas que eu subi. Então, eu vou fazer um ponto alto pra cada um de base, até completar dezesseis pontos altos. Fiz aqui, então, os meus dezesseis pontos altos, contando com essas três correntinhas aqui que eu subi. Agora, eu faço duas correntes, pulo dois pontos altos de base, vou vir nesse próximo. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, eu também vou fazer dezesseis pontos altos. Fazendo um ponto alto pra cada um que eu tenho na base. Fiz aqui, então, mais dezesseis pontos altos. Então, aqui na parte reta da minha volta onze, eu fiz dezesseis pontos altos, duas correntes, pulei dois de base. E depois, fiz mais dezesseis pontos altos. Chegando aqui na parte oval, como sempre, eu faço uma correntinha pra iniciar. E daí, eu cheguei aqui na parte oval, né? Então, eu faço, ó, na parte oval, na carreira de base, eu tenho três, seis, nove pontos altos. Na volta onze, eu vou ficar aqui com dez pontos altos. Eu continuo fazendo do mesmo jeito, um ponto alto pra cada um de base. E no meu último ponto alto, que é esse aqui, eu faço dois pontos altos juntos. Daí, eu vou ficar, então, com dez pontos altos. Então, olha só, fiz um ponto alto pra cada um de base, e no último, eu fiz dois pontos altos. E aqui, automaticamente, eu vou ter dez correntinhas. Então, eu vou fazer dez pontos altos, um pra cada correntinha de base, sempre separados aqui com uma corrente. Fiz aqui, então, ó, conforme expliquei, fiz dez pontos altos separados com uma corrente. E cheguei aqui no meu bloquinho de nove pontos altos, onde eu vou fazer a mesma repetição onde eu fiz nesse primeiro. Aqui nos espacinhos de corrente, eu vou fazer a mesma repetição desses aqui que eu acabei de fazer. Vou seguir fazendo essa repetição aqui por toda a minha parte oval. Quando eu chegar aqui na parte reta, eu vou fazer a repetição que eu acabei de fazer nessa parte reta do início da nossa volta onze. Desse outro lado aqui da parte oval, eu vou seguir fazendo a mesma repetição que eu fiz do outro lado da parte oval. Então, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Finalizando aqui, então, a minha volta onze com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi. Antes, eu fiz aqui uma corrente, como sempre eu falei pra vocês, né? A gente faz uma corrente pra finalizar a parte oval e uma corrente pra iniciar a parte oval. Então, a parte, a nossa volta onze ficou desse jeito. Pra iniciar a minha volta doze, agora aqui eu vou subir cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Laço o meu fio, vou pular dois pontos altos de base e aqui nesse próximo eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui no início da minha volta doze, eu fiz um espacinho vazio. Acho que eu falei onze, gente. Volta doze, né? Aqui na minha volta doze, eu fiz um espacinho vazio. Aqui agora, eu vou fazer dez pontos altos. Esse primeiro aqui já é o primeiro dos dez. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto de base até eu ficar aqui com dez pontos altos. Fiz aqui, então, dez pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Pulo dois de base, vou vir no próximo. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Vou pular as duas correntinhas de base, vou vir aqui no próximo. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontos de base, vou vir no próximo. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz três espacinhos vazios. Esse primeiro aqui, gente, vai ser o meu primeiro ponto alto dos dez pontos altos que eu vou fazer aqui agora. Então, pra cada um ponto alto de base, eu faço um até completar dez pontos altos. Fiz aqui, então, os dez pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Pulo dois de base e no próximo faço um ponto alto. Então, assim ficou a nossa parte reta aqui da volta doze. Um espacinho vazio, dez pontos altos. Três espacinhos vazios, dez pontos altos e um espaço vazio aqui no final. Pra iniciar minha parte oval, como sempre, eu faço uma corrente. E aqui, onde eu tenho esses dez pontos altos, agora na minha volta doze, a gente vai ficar com onze pontos altos. Um ponto alto pra cada. E nesse último ponto alto, eu faço dois pontos altos, completando, então, aqui os onze pontos altos. Fiz aqui, então, os onze pontos altos. Um pra cada um de base e no último eu fiz dois. Agora, eu cheguei aqui onde eu tenho essas correntes aqui. Eu também vou ter onze correntinhas na carreira de base. E nessa próxima volta, a gente vai ficar com onze pontos altos aqui, sempre separados com uma correntinha. Fiz aqui, então, os onze pontos altos separados com uma corrente. E cheguei aqui nesse meu próximo bloquinho de dez pontos altos, onde eu também vou fazer onze pontos altos. Aqui nos espacinhos de corrente também vou fazer onze pontos altos. Aqui no final da parte oval, vou fazer onze pontos altos juntos. Chegando aqui desse lado da parte reta, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui. E na parte oval desse lado, vou fazer a mesma repetição que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Então, vou finalizar aqui a minha volta doze e no final eu venho com vocês. Então, pessoal, olha só. Fiz aqui a minha volta doze, conforme expliquei. Fiz aqui no final uma correntinha. E pra finalizar a minha volta, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha que eu subi, ó. Daí, eu finalizo a minha volta doze. Pra iniciar minha volta treze, eu vou subir novamente cinco correntes. Cinco correntinhas, três vai me dar a altura do primeiro ponto alto e duas pra virar. Daí, eu vou vir aqui nesse próximo ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntes, pulo dois de base e no próximo faço um ponto alto. Duas correntinhas. Tá errado, gente. Aqui no início da volta três, a gente vai fazer apenas dois espacinhos vazios. Esse último ponto alto que a gente acabou de subir, vai ser o primeiro do meu bloquinho de quatro pontos altos. Então, aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Três e quatro pontos altos. Opa, soltou aqui. Então, aqui eu fiz quatro pontos altos, ó. Dois espacinhos vazios no início, quatro pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, pulo dois de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas de base, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas de base, venho no próximo e aqui eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo aqui dois pontos de base, no próximo faço um ponto alto. E aqui eu também vou fazer o bloquinho de quatro pontos altos. Então, esse último ponto alto que eu fiz do espacinho é o primeiro do meu bloquinho de quatro pontos altos. Então, eu faço o segundo, o terceiro no próximo ponto alto e o quarto também no próximo ponto alto. Então, aqui eu fiz mais um bloquinho de quatro pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, no próximo faço um ponto alto. Duas correntes, pulo duas de base, no próximo faço um ponto alto. E daí a minha parte reta da volta treze ficou assim. No início eu fiz dois espacinhos vazios, um bloquinho de quatro pontos altos. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco espacinhos vazios. Um bloquinho aqui de quatro pontos altos e no final dois espacinhos vazios igual no início. Chegando aqui na minha parte oval, eu faço uma corrente. E aqui onde eu tenho esses pontos altos juntos, dez, onze pontos altos, agora eu vou fazer doze pontos altos. Então, pra cada um que eu tenho na base, eu vou fazer um ponto alto e no último eu vou fazer dois pontos altos. Fiz aqui então, ó, conforme expliquei, fiz três, seis, nove, doze pontos altos juntos. No último ponto alto eu fiz dois. Agora eu faço uma corrente e venho pros espacinhos que eu tenho aqui de corrente. Aqui eu também tenho doze, tenho doze correntinhas. Daí eu vou ficar aqui com doze pontos altos, sempre aqui separados com uma correntinha. Fiz aqui então, os doze pontos altos separados com uma corrente. Aqui nesses pontos altos juntos eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui no início. Nos espacinhos aqui de corrente também eu vou fazer a mesma repetição, fazendo doze pontos altos. Aqui na parte reta eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz nessa parte reta de cá. Vou finalizar aqui com a parte oval, fazendo a mesma repetição. E daí, quando chegar aqui no final da minha volta treze, eu volto com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a minha volta treze. Fiz aqui conforme expliquei pra vocês, olha só. E daí, a gente finalizou a parte aqui do coração. Agora, na minha volta quatorze e a minha volta quinze, eu vou seguir fazendo a mesma repetição aqui da parte reta. Então, eu subo sempre cinco correntes. E aqui, ó, no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Aqui na minha parte reta da volta quatorze, a gente vai fazer onze espacinhos vazios. Iguais a esse aqui que a gente tá fazendo. Faz duas correntes, pula dois de base, vem no próximo e faz um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui, ó, igual o início. Eu vou fazer onze espacinhos vazios na parte reta. Aqui na parte oval eu vou manter os aumentos. Então, aqui eu tenho três, seis, nove, doze. Na volta quatorze, a gente vai ficar com treze pontos altos aqui na parte oval em cada bloquinho desses juntos. E aqui nos pontos altos separados. Daí, eu vou finalizar aqui a minha volta quatorze com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha que eu subi. E já vou dar início a minha volta quinze, que vai ser a mesma repetição. Então, aqui na volta quinze eu também vou ficar com onze espacinhos vazios. Vou seguir fazendo os aumentos. Na volta quinze, na parte oval, eu vou ficar com quatorze pontos altos. Então, eu vou finalizar aqui a minha volta quatorze e a minha volta quinze. E no final eu volto com vocês pra mostrar como que ficou. Então, pessoal, finalizei aqui as duas voltas. A volta quatorze e a volta quinze. Olha só, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze espacinhos vazios. E aqui na parte oval, ó, eu fiquei com quatorze pontos altos juntos. E aqui quatorze pontos altos separados com uma correntinha. Por toda a volta aqui, né? Quatorze pontos altos juntos, quatorze pontos altos separados, quatorze pontos altos juntos. Aqui também, desse lado, eu fiz a mesma repetição e repeti a parte oval. Daí, eu fiz uma correntinha aqui pra finalizar e fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi. Agora, pra iniciar a minha volta dezesseis, eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Vou vir no espaço de duas correntes e aqui eu vou fazer dois pontos altos. A minha volta dezesseis, pessoal, ela é todinha de pontos altos. Então, onde eu tenho duas correntes, eu faço dois pontos altos. Onde eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto alto. E pra cada ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto de base até chegar no final. Aqui na parte oval, eu não vou fazer os aumentos. Eu vou fazer somente ponto alto sobre ponto de base. Porque se eu fizer os aumentos, ele vai embabadar. Então, eu não vou fazer os aumentos aqui na parte oval. Vou seguir fazendo por toda a minha volta dezesseis. Ponto alto sobre ponto de base. Quando eu chegar aqui no final, eu venho com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a minha volta dezesseis. Fiz aqui a minha carreira todinha de pontos altos, ó. Não fiz o aumento aqui nos aumentos da parte oval. Em nenhum canto eu fiz aumento. Só segui fazendo ponto alto sobre ponto de base. Daí, agora, pra fazer o bico, eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Nesse mesmo espacinho onde a gente finalizou, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Um e mais um. Aqui, o nosso biquinho, ele vai ser completo, vai ser por toda a volta leque com picô. Então, fiz dois pontos altos. Com as três correntes que eu subi, fiquei com três pontos altos. Agora, eu faço três correntes. Pego essas duas alcinhas aqui. Ó, essas duas que eu tenho bem aqui. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E formei o meu picô. Agora, eu laço o meu fio. Volto no mesmo espaço onde eu subi os pontos altos. E aqui dentro, eu faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, eu fiquei com um leque com o picô. Agora, eu faço uma correntinha. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três. Nesse quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente novamente. E conto. Um, dois, três. E no quarto ponto alto, eu vou repetir o leque. Fazendo três pontos altos. Três correntinhas. Vou pegar as duas alcinhas que eu tenho aqui. E vou fazer um ponto baixo formando o meu picô. Novamente, eu vou pro mesmo espacinho onde eu subi os três pontos altos. E aqui, nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois. E três. Faço uma corrente. Aqui, pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês. Caso vocês queiram fazer aqui pulando quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. E fazendo um ponto baixo no quinto, pode fazer também. O importante aqui é o trabalho não repuxar e nem ficar embabadando. Então, se vocês quiserem pular quatro ou três pontos altos, fica aí como vocês estiverem fazendo aí com o ponto de vocês. Então, essa vai ser a repetição do bico. Um leque com três pontos altos, o picô, e mais três pontos baixos. Faz uma corrente. Pula três ou quatro pontos altos, como vocês preferirem. Principalmente aqui nessa parte reta. Ó, se vocês quiserem pular aqui nessa parte reta os quatro pontos altos. E continuar pulando aqui somente na parte oval os três pontos altos também fica bom. Aí, vai do gosto de vocês e conforme o trabalho de vocês tá ficando. Se tiver ficando embabadado ou se tiver ficando retinho. Então, aqui na parte reta eu vou pular os quatro pontos altos, igual eu mostrei aqui. E na parte oval eu vou pular somente três pontos altos, igual eu mostrei aqui no início. Então, vou finalizar aqui a minha volta, seguindo essa mesma repetição. E quando eu chegar no final eu venho com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, até chegar no final. Ó, aqui no final eu tive que fazer algumas adaptações. Teve lugar que eu tive que pular três pontos altos. Teve lugar que eu tive que pular dois pontos altos pra poder dar certo. Assim vocês fazem aí também. Se caso a contagem de pontos não der certinha, a gente faz as adaptações com esse bico, né? Por isso que eu falei que esse bico é muito bom de fazer, por causa disso. Às vezes, as contagens de ponto não dá certinho, não dá exato. E a gente pode fazer as adaptações. Agora, eu faço uma corrente. Venho aqui na terceira correntinha. E vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Daí, aqui eu arremato o meu fio. E a parte de cima da capa do vaso, ela ficou pronta. Bem linda, muito linda. Olha só, gente. Que coisa mais linda que ficou. Na hora que terminar, dá uma esticadinha, né? Não esquece de dar aquela puxadinha aqui nesse biquinho. Pra ficar com um acabamento mais bonito. Puxa aqui por toda, por todo o biquinho. Agora, a gente vai trabalhar, pessoal, a parte de trás. Que é a redinha da nossa capa do vaso. Então, aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu barbante. Coloquei o meu trabalho do lado avesso. Tá vendo aqui, ó. O lado certo, ó. Onde a gente tava fazendo. E agora, eu coloquei ele aqui do lado avesso. Eu vou pegar o meu barbante rosa. E vou contar aqui. Depois desses bloquinhos que eu tenho todinho aqui. De pontos altos da parte oval. Eu vou contar. Aqui onde eu tenho esse espacinho de uma corrente. O espacinho de duas correntinhas. O espacinho de duas. E vou vir aqui, ó. No primeiro, segundo, terceiro ponto alto. Depois desse bloquinho. Onde eu tenho a minha parte oval. E aqui em cima dele. Ó, vou pegar bem na direção dele. Vou vir nessa carreira onde eu tenho esses pontos altos. Em cima desse terceiro ponto alto. Depois do meu bloquinho aqui da parte oval. Bem em cima. Vou pegar duas alcinhas aqui desse ponto alto. Olha só. Peguei aqui as duas alcinhas. E agora, eu vou amarrar... O meu barbante aqui. Se você quiser fazer isso aqui com uma agulha mais fina. Pra ficar mais fácil. Pode fazer, viu? Não tem problema. Então, aqui, ó. Pessoal, passei a minha agulha bem em cima do ponto alto. Nessa carreira que a gente tem aqui todinho de pontos altos. Na direção desse terceiro ponto alto. Depois desse bloquinho aqui. Acho que tá fácil, né? Pra vocês saberem onde é. Aqui, eu vou dar dois nozinhos no meu barbante. E aqui, gente, a gente sempre tenta pegar duas alcinhas. Pra poder a redinha ficar mais firme. Agora, eu puxo o meu barbante. Já vou pegar essa pontinha e já vou esconder ela aqui. Então, ó. Passa ela pra um lado. Vou fazer aqui um total de oito correntes. Fez uma corrente? Passa a pontinha pra um lado. Fez a segunda? Passa pro outro. Fez a terceira? Passa a pontinha pro outro lado. Assim, a gente vai fazendo as correntes. E já vai arrematando aqui o fio. Ó. Passa pra um lado. Passa pro outro. Até acabar a pontinha. Ou então, até completar as correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ainda falta mais uma corrente. Oito correntinhas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, ó. Depois desse ponto onde a gente amarrou. No próximo ponto alto eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse meu ponto oito vai ficar bem aqui em cima, onde eu fiz o biquinho, gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nesse ponto sete. Quando der lá, eu vou pegar no ponto sete. Mas seria o exato, seria no ponto oito. Mas eu vou pegar aqui no ponto sete mesmo. Porque não vai ficar legal se eu pegar em cima aqui, onde eu fiz esse bloquinho, esse leque que eu tenho bem aqui, tá vendo? Agora, novamente, eu conto oito correntes. Uma, oito correntinhas. Vou contar. Contando com o primeiro ponto alto. Mesmo que seja o ponto alto que tá o leque. Então, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui no oitavo ponto alto, eu faço aqui o meu ponto baixo. Novamente, conto oito correntes. E aqui eu vou contar oito pontos altos. Então, conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, contei oito pontos altos. E aqui em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, não tem erro, pessoal. Vocês viram? A gente vai fazendo as argolinhas aqui, até chegar aqui desse outro lado. Quando eu chegar aqui desse outro lado, eu vou vir mostrar pra vocês quantas argolinhas que deu aqui. E ela tem que terminar na mesma direção onde a gente deu o início. Porque senão vai ficar uma capa torta, né? Então, vou fazer aqui até chegar desse lado. E daí, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Com quantas argolinhas que ficou aqui. Então, pessoal, fiz aqui as argolinhas. Olha só, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quando eu cheguei aqui no final, que eu fui fazer a outra argolinha, ela não ia dar na contagem de ponto aqui certinho, ó. Eu tinha que ter aqui dezesseis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Ficou me faltando, me sobrando, ó, três pontos altos. Então, pra dar certo, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E contando desse aqui, onde eu acabei de fazer, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu não vou fazer aqui o meu ponto baixo no oitavo. Eu vou fazer no nono e no décimo ponto alto. Pra poder dar certo lá no finalzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E eu vou contar aqui dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui, ó, no meu ponto dez, que eu vou fazer o meu ponto baixo. Por quê? Pra poder dar certo lá no final. Se não, é... Não dá na mesma direção que a gente deu início a nossa redinha. Aqui no ponto dez, eu faço um ponto baixo. Novamente, faço oito correntes. Fiz oito correntinhas e vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui no ponto dez. Gente, o ponto dez, vocês acreditam que deu bem em cima aqui do leque? Olha só. Vou ter que fazer aqui em cima, né? Porque senão vai dar errado. Então, bem aqui em cima. Não queria pegar em cima desse leque, mas, infelizmente... Ó, bem em cima aqui, eu faço um ponto baixo. Por que que eu tenho que fazer bem aqui? Pra ficar na mesma direção aqui, ó. Virar aqui pra ficar mais fácil pra vocês. Tá vendo? Bem onde a gente deu o início, é aonde a gente finaliza a nossa redinha. Pra não ficar torta a nossa redinha. Agora, pra iniciar a próxima carreira, eu vou subir aqui três correntinhas. Que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. E a partir dessas três correntes, eu faço mais sete correntinhas. Fiz as sete correntes. Agora, eu viro. Eu vou dobrar aqui o meu trabalho, porque vai ficar mais fácil pra mim trabalhar. Virei o meu trabalho, laço o meu fio, vou vir em cima desse ponto baixo. E aqui em cima dele, eu vou fazer um ponto alto. Faço sete correntes. Fiz sete correntes, venho pro próximo ponto baixo. E aqui em cima dele, vou fazer um ponto alto. Então, essa aqui vai ser a repetição da nossa volta dois da redinha. Faz sete correntes, no próximo ponto baixo, faz um ponto alto. Vou seguir fazendo assim, até chegar lá no finalzinho da nossa redinha. E daí, eu volto com vocês. Fiz então, pessoal, até chegar aqui no final. Bem aqui no finalzinho, eu vou pegar bem em cima aqui, ó. Onde a gente amarrou o nosso barbante rosa. Bem aqui em cima desse, onde eu amarrei, eu faço o meu último ponto alto. Daí, ó, vai ficando bem assim a nossa redinha. Agora, pra iniciar a próxima carreira, eu subo três correntes, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Faço mais seis correntinhas. Viro aqui o meu trabalho. Laço o meu fio e venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Essa redinha, gente, é muito fácil de fazer. É a que eu faço sempre aqui nos trabalhos. Então, eu faço mais seis correntes. Laço o meu fio, vou pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, na terceira volta, a gente vai fazer seis correntes, ponto alto sobre ponto de base. Ponto alto de base. Seis correntinhas. No próximo ponto alto, faz um ponto alto. Vou fazer assim até chegar lá no final e volto com vocês. Fiz aqui, então, conforme expliquei pra vocês. Fiz aqui até chegar no finalzinho. Aqui, eu vou fazer o ponto alto na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Então, aqui em cima dessa terceira correntinha, eu faço o meu último ponto alto. Então, sempre a gente vai finalizar desse jeito, tá, pessoal? Sempre na terceira correntinha, contando de baixo para cima. E sempre pra iniciar a próxima volta, a gente sempre sobe três correntinhas antes das que vai virar. Então, três correntinhas que dá a altura do primeiro ponto alto. Aqui, a gente fez com seis. Agora, a gente faz com cinco correntes. Porque a gente tá fazendo as diminuições. Então, eu vou só explicar mais essa carreira. E daí, a gente vai fazer até chegar nos ponto dois, no ponto um. Então, até chegar em uma correntinha, né? Então, ó, oito, sete, seis. Aí, depois, cinco, quatro, três, duas e uma correntinha apenas aqui de separação. Então, fiz as três correntes. Depois, fiz as cinco. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou laçar o fio, vou vir nesse próximo ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Não tem erro, é muito simples, muito fácil, muito rapidinho também. Três, quatro e cinco. Vem aqui pro próximo ponto alto e faz um ponto alto. A gente vai fazendo as diminuições nas correntinhas entre um ponto alto e outro. Então, eu vou fazer aqui cinco correntes, um ponto alto no próximo, até chegar aqui no final da redinha e volto. Fiz aqui, então, conforme expliquei, cinco correntes, ponto alto sobre ponto alto de base até chegar no final. Aqui no final, como sempre, a gente vai finalizar a nossa volta sempre aqui fazendo um ponto alto na terceira correntinha. Contando de baixo para cima. Então, aqui na terceira faz um ponto alto. E daí, finaliza aqui a volta e já dá início a próxima carreira subindo as três correntinhas que dá a altura do primeiro ponto alto. Como eu falei, a gente vai diminuindo, ó. Oito, sete, seis, cinco. Agora, aqui eu faço quatro correntes. Daí, eu viro o trabalho e vou fazer ponto alto sobre o ponto alto de base separados aqui com quatro correntinhas. Vou fazer até chegar lá no final, depois eu já vou dar início a próxima carreira fazendo aqui três correntes, depois com duas correntes, depois com uma corrente. Então, eu vou fazer até chegar uma correntinha e daí eu volto com vocês pra gente finalizar aqui juntos a nossa redinha. Não tem erro, tá, gente? É sempre fazendo as diminuições. Olha só como que vai ficando. Ponto alto sobre ponto de base separados com as correntinhas onde a gente vai fazendo as diminuições. Vou fazer até chegar aqui com uma correntinha aqui entre um ponto alto e outro e daí eu volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, até ficar aqui com apenas uma correntinha de separação, ó, a gente veio diminuindo. Fizemos oito, sete, seis, cinco, quatro, três, duas e apenas uma correntinha e ficou assim. Agora, aqui, eu vou fazer um cordão pra gente poder tá amarrando aqui, né, a capa do vaso. Eu vou fazer aqui um cordão, gente, com cinquenta correntinhas. Fiz aqui, então, cinquenta correntes. Agora, eu vou cortar aqui um tanto de que eu vou amarrar uma pérola, gente. Eu nem falei pra vocês que a gente ia usar pérola porque eu realmente não ia, mas eu lembrei que eu tenho umas pérolas ali. Então, eu vou aproveitar e vou usar elas. Então, aqui eu fiz um cordão com cinquenta correntes. Esse tanto aqui, o que eu deixei, é muito, ó. Não preciso deixar esse tanto, não. Agora, eu vou vir aqui do outro lado, né, e vou amarrar aqui o meu barbante, ó, na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Bem aqui, eu vou introduzir o meu barbante e vou dar aqui dois nozinhos. Um e mais um. Agora, eu vou introduzir novamente minha agulha, puxar o meu fio e fazer uma corrente. Já vou esconder essa pontinha aqui, como eu fiz lá no início. Passa a pontinha para um lado, faz corrente, passa para o outro, faz uma corrente. Até esconder essa pontinha aqui todinha e até eu ficar aqui com cinquenta correntinhas. Então, eu vou fazer aqui as minhas cinquenta correntes e volto. Fiz aqui, então, cinquenta correntes. Agora, eu arremato aqui o meu barbante. Puxo aqui essa pontinha. Eu vou usar essas pérolas aqui, ó, que eu tenho. Eu já tenho elas ali, como eu mostrei uma vez no vídeo para vocês, eu tenho bastante pérola. Porque eu faço por ser infantil, para levar para a feira, né? Então, eu tenho pérolas ali. Eu não comprei só para fazer esse jogo, não. Então, já que eu tenho, então, eu vou aproveitar elas e deixar aqui o acabamento mais bonito da minha peça, né, gente? Se você puder também estar colocando as pérolas, você coloca. Senão, você não precisa colocar. Então, aqui eu dividi essa pontinha que sobrou, ó. Dividi em duas, ficou três pontinhas para um lado e três para o outro. Para o outro, porque o meu barbante é número seis, né? Agora, eu vou pegar aqui e vou colocar dentro da minha pérola. Ó, passei por dentro. Agora, eu vou dar um nozinho aqui bem apertado. Eu puxo o nozinho bem para baixo para ficar embaixo da pérola e a pérola ficar para cima. Então, eu dou um nozinho bem apertado, mais um nozinho e mais um nozinho. Às vezes, eu tenho medo, gente, de apertar muito e o barbante rebentar. Então, aqui, ó, dei três nozinhos e o nozinho ficou para baixo, tá vendo? E a pérola ficou para cima. Acho que eu vou dar mais um nozinho aqui para ficar mais firme. Mas, o ideal mesmo é vocês darem três nozinhos. Então, deu os nozinhos aqui. Agora, eu posso cortar essa pontinha porque vai ficar bem firme a pérola. Se você tiver a cola, você cola essas pontinhas que ficou aqui, ó, que aí vai ficar com acabamento mais bonito ainda. Então, eu vou prender a outra pérola desse lado aqui também e volto com vocês. Então, gente, amarrei aqui, ó, com três nozinhos fica mais delicadinho, gente, os nó, né? Fica bem mais delicadinho. Daí, ó, na hora que a cliente for encaixar na tampa do vaso, ela pode regular aqui o tamanho que ela quiser. Se ela quer mais apertadinho, se ela quer um pouco mais frouxo, né? Fica bem melhor desse jeito aqui, muito mais bonito. Então, gente, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aqui, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. De compartilhar também esse vídeo aqui pra tá me ajudando, tá? A gente bateu a meta aí, né, gente, antes dos 30 dias. Antes de finalizar o mês de agosto, a gente bateu a meta dos 80 mil inscritos. E agora a gente tá com a meta dos 90 mil inscritos até setembro, viu, gente? Então, vamos me ajudar aí. Eu vou trazer bastante vídeo pra vocês. Vídeo explicativo, bem explicado, vídeo bem econômico, como esse jogo de banheiro. Esse jogo de banheiro é muito econômico. Depois eu vou fazer a resenha dele, falando quantas gramas exatas que eu gastei pra fazer todas as peças que eu fiz. Né, eu vou ver se o barbante que sobrou, que sobrou esse tanto aqui ainda de barbante, ó. De um quilo que eu tinha. Eu fiz a capa do vaso, o tapete da pia e o porta-papel. Então, vou ver se esse tanto aqui ainda dá pra eu fazer mais um tapete. E daí eu vou fazer um vlog mostrando pra vocês quantas gramas exatas que gastei pra fazer as quatro peças. Não vou fazer aquele que encaixa no vaso, porque aqui na minha cidade é muito difícil de vender quando tem aquele encaixe. Então, eu sempre trago pra vocês dois tapetes iguais, da pia e do pé do vaso. Porque aí é o cliente, ele escolhe onde ele quer guardar, onde ele quer colocar. Guardar, né, gente? Quer colocar o tapete. Então, essa foi a videoaula. Eu espero que vocês gostem, gostem muito. Depois eu vou arrematar as pontinhas aqui que sobrou. Que eu acho que é só essa daqui mesmo. E é isso. Compartilha muito o vídeo pra tá me ajudando, tá? Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.